Os cartazes nas paredes indicam, aqui o português e o espanhol convivem logo nas primeiras letras. Uma realidade que surgiu depois da chegada dos imigrantes venezuelanos no Brasil. O número de crianças venezuelanas nas escolas públicas de Boa Vista tem aumentado. Mais de 2 mil estudantes que vieram da Venezuela estão matriculados nas escolas de ensino fundamental. Cerca de 20% de todos os imigrantes que vivem na capital são crianças com menos de 11 anos. O Eduardo é uma delas. Ele tem 10 anos e mora no Brasil há 5 meses. Em Boa Vista está matriculado em uma escola pública. Ele conta que já aprendeu muito aqui. A professora me ensinou uma facturação, MEDC, MMC, língua portuguesa, ciências, geografia, história. Com a chegada diária de tantos imigrantes, a demanda por mais vagas na rede pública é crescente. O nosso grande problema é o espaço físico mesmo. Vai chegar um momento que nós não vamos ter condições de atender. Porque o espaço físico tem um limite. Nós estamos fazendo tudo o que é possível. Até onde a gente conseguir com a nossa musculatura da prefeitura, nós vamos estar atendendo. Que é até uma questão humanitária. Para atender a demanda e garantir espaço adequado para as crianças brasileiras e venezuelanas, O governo federal destinou 2 milhões e 500 mil reais em recursos para as escolas de Boa Vista. Essa verba, olha, é muito importante. Uma ampliação de salas, né? Para que nós acolhamos eles também. De olho no livro e nas instruções da professora, os filhos dos venezuelanos que migraram para Boa Vista tentam ultrapassar a barreira da língua e aprender. Lisete é professora da quinta série. Ela conta que todos os professores se dedicam a ensinar o português e que a experiência tem dado certo. É essencial o português, né? Para ele poderem ir para outras matérias. Eu converso com ele, que nós estamos recebendo uns amigos de perto, de outro país. E eles se sintam bem aqui na escola. Principalmente em relação à cultura, né? Do nosso estado e do nosso país.